Pessoal, acabou de chegar um monte de novos cupons da Magazine Luiza, ok? Eu já estou aqui no site do Cupom99. Cupom99 é um site de cupom de desconto que garimpa as melhores promoções, melhores cupons da Magazine Luiza. Então, todo dia aqui no site do Cupom99 você consegue cupons da Magazine Luiza atualizado, ofertas, promoções e muito mais, tá? Eu vou deixar toda essa lista de cupons da Magazine Luiza para você aqui no link da descrição do vídeo e no link do comentário fixado. Então, se você clicar aqui nos links do nosso vídeo, você terá acesso a todos os novos cupons da Magazine Luiza funcionando, ok? Uma coisa muito bacana também é que o Cupom99 também tem grupos no WhatsApp e no Telegram. E todo dia é publicado dentro desses grupos também cupons da Magazine Luiza, ofertas da Magazine Luiza, promoções, cupons de outras lojas também, tá? Hoje, por exemplo, aqui no site do Cupom99 também tem mais de mil lojas, além da Magazine Luiza. Então, você também consegue cupons em outras lojas também, tá? E eu vou deixar para você também, aqui no link do comentário fixado do vídeo, cupom de desconto de lojas bônus, que são os cupons. cupons da Amazon, Cas Bahia, Mercado Livre e Americanas, tá? Então, no site do Cupom99 também tem essas lojas e todo dia chegam cupons, ofertas, promoções para essas lojas também. Você acaba comprando mais barato, economizando muito dinheiro com os cupons. Então, todos os cupons que você está buscando, está aqui no vídeo. Só você está clicando para pegar os cupons, entrar nos grupos também, ok? Então, esse é um vídeo rápido para te ajudar. Então, deixa o like e se inscreva no nosso canal do YouTube. Até um próximo vídeo. Valeu e tamo junto! Tchau, 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 tchau.